Quando a gente se encontra O amor pega fogo Não tem hora certa Nem lugar marcado Sem me deixar louco Você me faz bem Nesse teu jeito bobo Se você tá perto O coração faz festa Eu quero de novo É só você chegar Pra cabeça virar Não quero mais parar Eu só sei que Quando a gente se encontra Explode o amor É na cama, no carro Me chama que eu vou Vai com calma Que eu tô pirando Acho que o amor tá chegando Eu só sei que Quando a gente se encontra Explode o amor É na cama, no carro Me chama que eu vou Vai com calma que eu tô pirando Acho que o amor tá chegando Pra nós dois Você me faz bem Com esse teu jeito bobo Com esse teu jeito bobo Se você tá perto O coração faz festa Eu quero de novo É só você chegar Pra cabeça virar Não quero mais parar Eu só sei que Eu só sei que Quando a gente se encontra Explode o amor É na cama, no carro Me chama que eu vou Vai com calma Vai com calma que eu tô pirando Vai com calma que eu tô pirando Acho que o amor tá chegando Eu só sei que Eu só sei que Eu só sei que